Olha, gente, a gente vai começar a nossa edição de hoje mostrando um caso que está sendo investigado pelo DHPP, que é a morte de um homem que foi encontrado seminu, com marcas de tiros, isso na Estrada da Alegria, e a suspeita é de que ele seja um ex-servidor do DETRAN. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente agora é o repórter Tiago Mello. Tiago, como é que estão essas investigações, então? Bom dia novamente. Olá, Aline, muito bom dia a você e a todos. Por enquanto, não há, assim, uma linha de investigação definida em relação a esse caso, né? Essa vítima era um homem experiente, de 54 anos de idade, ele se chama Ildemar Moreira da Silva, e a polícia ainda tenta descobrir se ele tinha realmente um vínculo de trabalho ali com o Departamento Estadual de Trânsito, se servidor comissionado, se servidor efetivo, mas o fato é que esse homem exercia alguma atividade que envolvia o Departamento Estadual de Trânsito. E ele foi encontrado morto na Estrada da Alegria ali na quinta-feira da semana passada, próximo ao residencial Francisco das Chagas. E a equipe do DHPP segue apurando. Por enquanto, esse caso é envolvido em mistério. O delegado Danúbio nos trouxe o que a polícia conseguiu levantar e produzir até agora. O que sabemos é que populares ouviram diversos disparos de arma de fogo. Esses populares saíram e constataram o corpo da vítima, ou se depararam com a vítima já sem vida, né? Com marcas de disparo de arma de fogo. Há relatos de que um veículo saiu em alta velocidade do local, possivelmente um veículo vermelho. Estamos analisando as imagens das câmeras que conseguimos, para verificar se passa algum veículo com essas características no horário, repassado pelas testemunhas que foram entrevistadas no local. A vítima, segundo informações de familiares, é um ex-servidor do Petran. Não confirmamos essa informação, mas segundo os familiares, teria sido demitido. A causa da demissão ainda não está clara para a gente, estamos tentando acessar esse histórico dele anterior, porque com as informações que temos, talvez tenha relação, porque recebemos informações de que a vítima teria se envolvido com algumas irregularidades. E a vítima já tinha relatado aos familiares que estavam sofrendo ameaças. Por outro lado, a vítima, temos também a informação dos familiares de que a vítima era viciada em drogas, e ultimamente vivia sozinha, e estava fazendo uso excessivo de drogas. Portanto, isso sugere para a polícia algumas informações importantes para traçar uma linha de investigação, mas que ainda não está definida. A gente segue acompanhando esse caso, Aline. Muito obrigada, Tiago. É um mistério, mas como a investigação da polícia já já vai ser solucionada, e a gente daqui a pouco volta a se falar sobre outros assuntos. Até já.